Os cascavelenses, por parte da equipe contratada pela Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel, está com agendamentos disponíveis só a partir de abril. Como a demanda tem sido muito maior do que a possibilidade de realizar o serviço, a espera também é grande. O programa conta com apenas uma equipe de três pessoas. Isso para atender 25 chamados por dia para recolher materiais volumosos. Com a falta de servidores para atender a demanda, a fila de espera é de mais de mil agendamentos. Por isso, a equipe tem trabalho já definido, pelo menos até a primeira quinzena de abril. A forma que nós temos hoje é muito complicada, porque só o poder público está ficando com a responsabilidade. E é claro, a própria legislação federal, municipal, traz a responsabilidade do gerador. Então, nós temos o programa para receber esse material. No entanto, ele precisa, o cidadão precisa se adequar ao programa, e não o programa se adequar à vontade do cidadão, porque senão o município não consegue se organizar. Precisa ter um planejamento, uma organização de recolhimento. Nós fazemos em torno de 25 recolhimentos por dia. É a capacidade que a equipe tem disponível nesse momento. Nós acompanhamos um pouco desse trabalho. E em apenas uma tarde, foram mais de 10 locais por onde a equipe passou. E isso na região sul da cidade. Por aqui é muita coisa, viu, para ser desmontada. E aí, depois que eles fazem todo esse trabalho, desmontar esses móveis e carregá-los, eles são levados para o aterro municipal. Atualmente, a vida útil do aterro é de somente seis anos. Mas aí a secretaria busca algumas ações, implantações de novas tecnologias e conversas de logística reversa para aumentar esse prazo de vida útil do aterro. No aterro sanitário já está previsto, dentro do novo modelo de concessão do serviço de limpeza urbana, que o concessionário precisará instalar uma usina dessa forma. No entanto, nós estamos na tramitação de todo esse processo de citatório, que não depende só do município, depende de todo esse processo ser finalizado e ser iniciado para que a gente possa, então, implantar esse novo modelo. Enquanto essas soluções não são colocadas em prática, a orientação é que os moradores sigam colaborando com o meio ambiente. É necessário que a pessoa agende e, caso ela não queira esperar, ela pode pegar o seu imóvel com meios próprios, passar no setor, pegar uma autorização e levar até o aterro sanitário. Isso é possível, mas precisa também utilizar meios adequados para fazer essa destinação. Então, isso são duas situações, tá? Primeiro, buscar esse material que o município faz esse trabalho, mas é com agendamento, a lista de espera é grande também e depois a destinação, que é outra coisa. Tem um local onde recebe, para questão do aterro também, mas também precisa entrar em contato para fazer esse agendamento. Não tem como todo mundo agora começar a carregar e levar. Isso é meio que óbvio, né? Mas também não é justificativa para ir em Costa de Rio, para ir em Lote Baldio e despejar. Agenda, se você vai pagar o frete, enfim, é a mesma coisa. Você levar até o local correto ou levar até um fundo de vale. Está cometendo crime ambiental, deixa a nossa cidade feia e você se torna um criminoso.